Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Só tem duas opções, só o que tu vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções, não adianta se esconder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Invenuou, vou, vou Vá pra esse caralho 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 Mano, chego dizendo agora que já te taca Cala a boca Só faz barulho é eu Quem quer ver eu mata esse caralho Mano, tá me entendendo? Eu já sei que eu já faço free Não sou o da Lê, ô Mas também mano, eu sou da CI Mano, mano Sabe que eu sou artista Não sou pop-all que não sou torreto Eu pego o casete e derrabo na pista Aí, mano Chego dizendo a rima é cabreira Se eu ver você na minha frente, mano Eu vou meter logo um A5, primeira Mas tá ligado, derrabo Na 070 e tu não aguentas Não quis meter a marcha, mano Mas só deu a ré Tua marcha é lenta Tá ligado, eu vou te matar Olha só porque Noronha tem gola Tu é fraco, falou Tu cadete, mas é das antigas Lembra do colorão Tá ligado? Vou te matar porque você é fraco Demorou, então fazendo o verso Óbvio que você só fica opaco Então eu vou te matar na rima Grif, tu não tem mais tentativa Tu falou que vai pro nacional, vai porra Nenhuma não passa nem da seletiva Falou Tá ligado, eu aqui vou te falar Tá me entendendo, né, mano? Essa história agora eu vou ter que propagar Tá me entendendo, né, filho? Que eu chego dizendo Sua bunda já vai pro além Como você fala que a ré é fraca A ré é a marcha, mas forte que tem Mano, tá mimando e é de brincadeira Porque a ré, tu só vai pra trás Mas foguete não tem ré Engata a primeira que tu vai Vai de frente, mano, vai pra frente Tu tá ligado? É fraco, meu oponente não tá batendo de frente Tá, você fala que eu não bato de frente Tá ligado? Minha rima é internet no carro Oscila, claro que eu vou pra trás Tô pegando impulso pra poder ir pra cima Você tá me entendendo, né, mano? Eu vou chegando, você não é conjunto Eu tô subindo, indo pra baixo É pleonato, minha quebrada tá subindo junto Subindo junto Tenho de grino, mas tá no planalto É altos e baixos, é morros e favelas Mano, nós tomamos cena de assalto Tá ligado? É um fato, def, empate, acena E mano, nós sempre é problema Vamos tacar fogo no congresso Esse é o esquema Lou, Lou Muito Terceiro 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 É, eu já vi melhor Vocês tão aí de cima Vocês acham que todo mundo Gritou terceiro? Baguinho, bora lá Votação Barulho pro segundo Red Se for pra dar terceiro Vai dar terceiro A democracia está presente Quem achou que foi superior MC Noronha Barulho, mão pra cima MC Grif, barulho, mão pra cima Grif Moronha Terceiro Terceiro Não briguem Se matem Não briguem Se matem Não briguem Vai se matar Quanto a cabeça, quanto a tripla Talvez é desafio Não dá por não Calma, BH Pode ser Calma, BH É pra se matar Vivalmente Calma Ai, comecei Vem, vem 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 Eu morro é boleto, oi, oi Eu morro, se eu me mando a bicicleta Na levada do voeta menos, e oi, 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 oi Você tá me vendo, dois, 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 um Fila SuperStyle, cê sabe eu mantenho a rédea Nesse beat tu rimando ao próprio comédia Tá ligado então, eu faço a estratégia É um sacrilégio na rima tu já reza Se não eu te mato, porque você é fraco Mas é verbal, no anonimato Quero ver se tu tem rima o suficiente Porque até agora não foi eficiente Cala sua boca mano, sinta aí, já se conforte Só fala que eu sou fraco, que hora cê já fica forte Tá me entendendo, eu vou chegando na moral Cantei do aperitivo, traz o prato principal Porque já tá aqui, é bem facinho Eu vou chegando agora, eu já falo, tô no caminho Você tá me entendendo que a rima é estouro Tô brincando no arco-íris e eu peguei um bote de ouro Surpreendência mano, parece a de uma planta Tu rimando é mais fraco que aboborando a janta Já virou sopa, não vem de garfo que a noite é rima toda Eu sou planta, com certeza parceiro é meredriz Só que eu sou a planta que você nunca corta a raiz Você tá me entendendo, eu vou chegando por ibope Minha raiz é forte, passa e resbala o hip hop Demorou no isdala e eu já rimo na linha Só que teu freestyle de essência eu te mudinha Calma aí, veste nos seus galhos, tá ligado cada um pro seu galho Não é mudinho, com certeza tá com o colar, acelera Só que eu não sou mudinho, eu brinco é de Dona Bela Então se diga só parceiro eu vou chegando enriquecida Dona Bela que vai bocichar você adometida As partes derretem que nem mussarela Tu é o Dona Bela e eu picha só na tela É pra te matar então eu vou só brincar Já que é trocando as palavras, tu nunca vai aguentar Nunca vai aguentar agora, cê se surpreende As Dona Bela e os polícia já te prende Eu vou chegando ao meu chegado Você foi preso pichando e vai chorar pro delegado Barulho pra batalha Aí eu dou valor demais Quem achou que foi superior, MC Griff, barulho mão pra cima MC Noronha, barulho mão pra cima Noronha Griff Um pouco mais Noronha, certo? Demolou mais Faz aí, muito barulho pra MC Griff Vamos que voa